Esse Lockheed Lodestar Vitor Charlie 66 foi adquirido em 1942 para ser o primeiro avião a ser utilizado exclusivamente para o presidente do Brasil. Aposentado em 1962, atualmente está exposto no Museu Aeroespacial, localizado na base aérea do Campo dos Afonsos, Rio de Janeiro. Em seu acervo estão aviões DC-3 e C-47, Curtiss 46 e dezenas de outros modelos, motores e objetos ligados às histórias da aeronáutica, além de um galpão de restauro. Outro antigo avião presidencial, Vickers-Viscount VC-90, de fabricação inglesa, possui motores turbo-hélice da Rolls-Royce, sendo que ultrapassava a velocidade de 500 km por hora. Com quase 25 metros de comprimento, tinha grandes janelas e portas ovais. O VC-90-2101 foi adquirido em 1954 junto com outro Viscount, de matrícula 2100, que se acidentou no aeroporto Santos Dumont e teve perda total. Ainda na parte externa, é possível observar um avião Hércules e um Búfalo, ambos para transporte e um Boeing 737-200 VC-96, o quarto avião presidencial, que operou de 1976 a 2010. Com matrícula 2116, era apelidado de sucatinha.